Crie serpentes, mas não se preocupe, você não vai ter nenhum contato com os animais. Indicamos técnicos que vão até a sua propriedade, fazem todo o manejo, extração do veneno, você não vai ter nenhum contato com os animais. E é uma atividade muitíssimo lucrativa. Um grama do veneno da surucucu, pico de jaca, vale R$ 1.500. E ela produz 2 gramas por mês, portanto R$ 3.000 uma cobra te dá de faturamento todos os meses. E nós indicamos instituições legalizadas que vão fazer a doação da serpente sem nenhum custo, em média de 10 a 20 serpentes. Se você conseguir um mínimo, apenas 10, se uma te dá R$ 3.000,00, R$ 30.000,00 de faturamento logo no primeiro mês que você já estiver autorizado e já estiver com as serpentes. É um negócio para se ganhar muito dinheiro, mas tem que fazer tudo certo, tudo dentro da lei. Compre o nosso curso de criação de serpentes e aprenda como obter autorização ambiental e entrar nesse negócio realmente maravilhoso. E o melhor, você vai estar ajudando as pessoas, porque com esse veneno são feitos medicamentos para câncer, para AVC, e nós temos a autorização do IBAMA para ministrarmos o curso de criação de serpentes. Clique no link aqui abaixo e compre agora o nosso curso de criação de serpentes completo, que já vai, inclusive, com os documentos para você dar entrada no órgão ambiental, solicitando a sua autorização para o seu serpentário. Não perca a oportunidade, compre agora!